Estamos na reta final das eleições, quatro dias nos separa da eleição de outubro que vai definir o futuro do país para presidente, para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Nesse momento, é um momento de reflexão, é um momento de pensar. Você vai votar naquele que chegou agora, de repente, com um paraquedista, que já está acontecendo em Caiazeira, na zona rural, vai acontecer na zona urbana, que começa a chegar dinheiro. Uma nota de 50, uma nota de 100 reais, 200. Isso é bom para a sua comunidade? É bom para a sua cidade? É bom para a educação? É bom para a saúde? É bom para a infraestrutura? Esse cara só volta depois, daqui a quatro anos. É uma ilusão que alguns eleitores têm e é bom se conscientizar que é melhor você votar naquele que conhece a sua cidade, que conhece os problemas da sua cidade, nem que ele não tenha feito muito, mas tenha pelo menos tentado fazer, tenha tentado ajudar a população de Caiazeiras, tenha tentado ajudar o sertão, tenha pensado em melhoria para a água, tenha pensado em melhoria para a saúde, tenha pensado em melhoria para a educação. Enfim, você está pegando, dando um cheque em branco aos mesmos bandidos que a cada quatro anos voltam a se perpetuar no poder. Então, é um momento de reflexão, é um momento ímpar que você tem de poder escolher do seu presidente ao seu deputado estadual. Então, é preciso refletir, é preciso imaginar. É bom para uma administração de Bom Jesus eleger os candidatos que ajudam Bom Jesus? É. É bom para a Caiazeira eleger o candidato que ajudou Caiazeira? É. É bom para a Sousa, é bom para São José de Piranhas, é bom para a Paraíba, enfim, é aquele que também tem as mãos limpas, não tem problema na justiça, não tem problema de ficha suja, não tem problema de ter misturado o dinheiro dele com o do povo. Esse é o momento ímpar. E aí, aquela história de dizer, não, mas eu vou votar porque eu não quero perder meu voto, vou votar porque o cabo é macho. Existe isso, não, não vou votar porque é mulher. Acabe com isso. Pense no futuro de sua família, no futuro de seus filhos, no futuro de sua cidade. Votando naquele que você acha que será o melhor, ou que queira o menos ruim, naquele que vá pensar no futuro, pensar no colegiado, pensar no coletivo, e não pensar individualmente, e não pensar em enriquecer só ele e os seus pares. Jarismar Pereira, direto ao Ponto TV Diário.